Olá, Heron, boa noite. Boa noite, o Alisson, a você que nos acompanha através da Rede Mais Oragar. A Prefeitura de uma pessoa por meio da Funjope anunciou agora há pouco, aqui no Hotel Globo, que fica no Centro Histórico da capital, a programação do Folia de Rua e do Carnaval Tradição 2023. Essa programação, ela acontecerá de forma dividida em três polos, três grandes polos. Um dos polos é aqui no Centro Histórico, o outro é na rua, na Avenida Beira Rio, o Duarte da Silveira, como queiram, e um outro polo é na Avenida Pitácio Pessoa. Quem está aqui ao nosso lado para conversar sobre essa programação, sobre o lançamento aqui dessa programação, é o Sérgio Nóbrega, que é o presidente da Associação Folia de Rua. Boa noite, obrigado por nos atender nos estúdios, o Alisson Bezerra e o Heroncide. Início, como é que foi a formatação dessa programação? Boa noite. Primeiramente, agradecer e parabenizar pelo programa de Heroncide e Alisson. Essa programação foi construída através de um diálogo junto com a associação, junto com a diretoria, e o qual a gente levou uma pauta para a FUNJOP. E daí a gente começou a fazer a formatação dela. E finalizando com a participação e o registro, acima de tudo, da participação do prefeito Cícero Luceno, que nos recebeu. Pela primeira vez, a diretoria do Folha de Rua foi recebida pelo prefeito, no qual muito contribuiu para que essa formatação também chegasse ao final. Com relação à programação, quais serão as atrações? Qual a principal atração e a programação? Começa dia 9 e vai até o dia 20, isso? É. São várias atrações. Todo mundo é atração nesse momento, porque a gente tem a cultura popular, que a gente preserva, porque o Folha de Rua é patrimônio cultural, é esse maior PIB cultural dentro de Jô Pessoa, com nossos artistas. Então, nesse sentido, a gente tem desde Maracatu, Escola de Samba, temos a Orquestra de Frevo, temos também Gracinha Telle, Renata Arruda, Linza, Buquer, Fuba, temos também atrações nacionais, como a abertura mesmo, vamos ter Margarete Menezes, no dia 9, no dia 10, vamos embora com o Bel, no dia 11, a gente tem Pachanca, no dia 11, temos Pachanca, no dia 11, também temos Tatal, no dia 11, também temos a descida também na avenida, com a Avenida da Ptas Pessoa, perdão. A Ptas Pessoa, a ditada Gang, que é um bloco infantil, mas que é um lado lúdico do Folha de Rua, dentro da cidade da avenida, que é um bloco infantil, que muito alegra aquela avenida com a participação da criançada. E aí, dando continuidade, na segunda-feira tem as Muriçoquinhas, na quarta a gente volta com as Muriçoca, com a participação de Fuba Puxano, e tendo a participação de Elba Ramalho, e a participação também de Alok, e possivelmente de Lucia Alves. Então, essa somatória que faz com que a cidade vá transpirar o Folha de Rua. Ou seja, Sérgio, é programação para todo gosto, repetindo, são três polos, aqui no Centro Histórico, na Avenida Epitácio Pessoa, e também na Duarte da Silveira. Ou seja, a atração não vai faltar. Um chamamento bem rápido aí para a população. É, quero aqui, mais uma vez, aproveitar esse momento, que a abertura oficial é no dia do frevo. Então, salve o frevo. Dia 9 de fevereiro. Então, dia do frevo. Então, salve o frevo, nesse sentido, assim, que ele tem um simbolismo a nível pernambucano, mas a gente abraça. Tem uma data nacional, que é o dia 14, mas temos também o dia 9, que é de Pernambuco. Por isso que a gente também está aqui abraçando, e divulgando, e fomentando essa participação do frevo dentro do Folha de Rua. Ok, obrigado, Sérgio, que é o presidente da Associação Folha de Rua. Enquanto a gente reitera o convite, você não tem esse perfil, não, mas o Alisson Bezerra gosta da Folha, viu? A gente vai ficar aqui fechando essa participação com essa vista maravilhosa aqui, dessa área, que para mim é uma das mais belas da capital. É com vocês, Aeron e o Alisson.